Oi pessoal, beleza? Tomei um sumido daqui esses dias, fazendo bastante foto, fazendo uns passeios com os brasileiros bem legais também durante o dia, né? E aí as minhas tardes e noites assim são tipo rei, assim, direto no trono porque eu não sei porquê, mas meu organismo deu uma desentendida aqui com o clima, com a comida, com alguma coisa aqui na Tailândia e tô me sentindo mal assim, melhorando agora e eu queria mostrar pra vocês um negocinho que eu tô tomando aqui, ó, que ajuda bastante a recompor e tal flores, electrolytes e tal, então isso aqui eu vou colocar uma foto pra vocês poderem tirar um print ou compartilhar pra comprar caso tenha um problema aqui na Tailândia, vocês mostram isso aqui, custa 20 bar mas hoje eu dei muita sorte porque a gente foi fazer umas fotos, fiz um passeio com umas meninas e elas tinham floratio e tal, então elas trouxeram pra mim, me deram, vou tomar um floratio agora eu tenho certeza que amanhã eu vou tá melhor, amanhã eu vou pegar folga porque realmente tá complicado mas é isso aqui, eu vou colocar uma foto pra vocês aí agora mas é... e também assim, tragam, de repente tragam um floratio, tragam esse tipo de remédio assim pra Bahia caso tenha algum problema, beleza? Boa tarde e bom dia pra vocês aí no Brasil Boa tarde e bom dia! Boa tarde e bom dia! Boa tarde e bom dia!